Deixa, deixa, deixa eu viver o que eu penso dessa vida Preciso demais, precisa passar Deixa, deixa, deixa eu viver o que eu penso dessa vida Preciso demais, precisa passar Deixa, deixa, deixa eu viver o que eu penso dessa vida Preciso demais, precisa passar Deixa, deixa, deixa eu viver o que eu penso dessa vida